Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Murder Mystery 2 E olha, gente, olha só, o Murder tá todo de Halloween, sério, olha essa decoração, tá cheia de abóbora, ui, a lava aqui também Meu Deus, gente, sério, essa decoração tá diva e maravilhosa, maravilhosa mesmo E hoje eu vou comprar, gente, eu vou comprar essa faca aqui, que olha, gente, ela é muito linda, sério, ela é de 2.500 Robux E eu vou comprar, mas vamos jogar uma partidinha primeiro, que daí na próxima eu vou comprar essa faca, gente, sério Tô muito ansiosa pra ver como é que vai ser, e eu quero ser Murder, eu quero estrear ela, gente Então, bora lá, já deixa o seu like e vamos pra primeira partida Começou, eu sou inocente, chances de Murder, 1% Olha só como o Diego me ama, né, gente, ele me ama muito Me ama tanto que eu vou ser, olha, olha, eu tô triste Eu quero moeda, que faz tempo que eu não pego moeda Gente, eu tô com medo, porque só tem gringo nesse server e gringos matam E gringos matam, não tem escrito aqui, não Gente, tem uma pirata Gente, aquela caminha é muito bom Muito bom Um beijo pra inscrito Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ai, um beijo pra inscrito é quem que é Um beijo pra panda galáxia corne E eu fui morta, não deixaram nem eu pegar nenhum docinho, gente Nenhum docinho daqueles lá Olha que tristeza, gente Olha que tristeza Ó, eu acho que eu vou deixar pra próxima, gente Vamos jogar mais uma partida Que daí na próxima ainda eu vou comprar Então vocês têm que assistir o vídeo até o final Eu virei uma abóbora, abóbora panda É o quê? Mas que mapa é esse? Que mapa é esse, sociedade? Gente, atualizou Eu sou inocente Atualizou o mapa do banco Eu não acredito, gente Faz muito tempo que eu não jogo Murder, né Porque eu tô por fora Gente, atualizou Nossa Ai, eu tô perdida Já tô perdida Ai, meu Deus Não, eles não deram uma atualizada É, deram uma atualizada tão grande assim Não, 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 não Gente, a menina Eita Morri Morri Não deu tempo nem de eu conhecer o mapa novo Que me mataram Ai, gente Eu tô troche Tô troche Tô hashtag chateada Bom, já que o jogo não tá gostando de mim Ele quer que eu compre essa faca Porque ele quer muito Não sei se é uma faca Se é uma espada Enfim, eu vou chamar de faca Enfim Olha, essa aqui Eu não sei o nome disso Eu acho que, sei lá É tipo um Não sei Vamos comprar, gente Essa Essa É uma faca Que knife É, é knife Então vamos comprar 2.500 subox Ah não, gente Mas eu vou mostrar pra vocês Pra ver se é boa ou não Então Vamos comprar Ai, meu Deus Sai essa coisa aqui Meu Deus Comprei Comprei Ai, Jesus Fecha isso aqui Eu comprei Eu comprei Eu comprei Gente do céu Socorro Tô emocionada Olha isso aqui Olha isso aqui, gente Olha que coisa mais linda Do meu coração Eu já vou dar um nome pra ela Vou chamar ela de De A facosa É, vai ser a facosa Essa é a facosa, gente Prazer Misericruza Como sou Como sou Eu sou inocente Tá, acho inocente Ah, esse mapa de novo Não Eu não gosto Eu não gosto Min não gostaria O quê? Min quer ser índio É o quê? Parte 2 Eu quero doces Docenhos Gente, não me mata Por favor Eu sou uma panda Uma panda Tão inocente Pra que matar? Não pode matar Pandas inocentes Essa menininha loira Está suspeita Ai, um doce Ai, outro doce Roubei 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 Misericruza Corre Tá Não Ui, tem, tem, tem Corre Corre, corre Ela tá atrás de mim Ela tá atrás de mim E ela me matou Ai, gente Que isso Ela corre muito rápido, gente Por isso que eu não gosto De jogar com gringo Eles são muito OP Como sou E eu sou xerife Xerinate Xeripanda Ou xerinate Assim como vocês quiserem Chamar Então, bora lá Em busca deste Murder Que eu vou matar Eu vou matar Eu estou de olho Estou de olho Estou de olho Estou de olho Inscritos Não confio em vocês Não confio em vocês Vocês podem ser pandinhas Assassinos Eu sabia Tá, é de chapéu De chapéu De chapéu Ai, não trava Computador Meu computador sempre trava Nos melhores momentos Tá, ela tá vindo Vai, funciona 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 Gente Essa arma Nunca Funciona Não, 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 não Não funcionou Não funcionou Eu cliquei mais que minha vida no mouse E não funcionou Murder Eu tô triste Ou funcionou Pera Funcionou Ah, não funcionou Ah, gente Vocês Olha que injustiça Mas eu ainda quero testar aqui a minha faca Minha faca super poderosa Pra ver Se a gente vai ganhar com ela Ou se ela não tem um pouco de sorte Inhé 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 Só inhé Gente Olha quem é a Murder Vamos para os locais mais escondidos Testar a nossa faquenha Nossa faquenha linda e maravilhosa Oi, inscrito Vem aqui Vamos aqui nos Dutos É Dutos Vem aqui Ah Ih, matei Não fui eu Nunca nem vi Nunca nem vi Gente Vamos dar uma olhada aqui Olha que linda Tá Não vamos Não vamos deixar isso muita amostra, né Porque eu não quero morrer Não quero morrer pro xerife Ah, deixa eu pegar uma moeda não Um doce Um doce Um docenho Oi, inscritos Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Oi, gente Ai, meu Deus Ela viu 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 O que é isso que tu tá falando? Você não viu nada, né? Você não viu nada Você não viu Absolutamente nada Matei Gente, desculpa Se eu parar de falar aqui É que eu tô concentrada Gente, alguns erros de português é proposital, tá bom? Eu sei que é concentrada Que é maravilhoso Que não é maravilhoso Tá, eu vou me esconder Eu não vou ficar ali fora, não Oi, você viu? Você viu? Você viu nada Você viu nada, moça? Você não viu nada? E agora, gente Eu tenho que bolar um plano Pra matar eles Sem eles perceberem que sou eu Tipo Oi, tudo bom, inscrito? Tudo bom? Tudo bom? Deixa eu sentar aqui Fingir que não quer nada, né? Fingir que não quero nada Deixa eu ir aqui, né? Tipo Ai, meu Deus Socorro Deixa eu subir aqui Ai, não sei quem é o murder Não sei quem é o murder Inscrita Eu não sei Eu não vi Eu não vi Não, não, não Não, 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 não Ninguém viu nada Ninguém viu nada Eita Tá, tira essa coisa da mão Tá, naixa Pronto Pronto Pronto, pronto, pronto Agora Eu vou botar em primeira pessoa, gente Porque eu acho melhor Se eu precisar atacar a faca Eu vi uma menininha parada ali Eu não sei se ela ainda tá parada Mas eu espero Ah, não Ah, não Será que já falta ela? Tomara Tomara Ah, não é só ela, não E agora? Pra onde que eu vou? Não, não, não Não, não Não tem 26 segundos Ah, gente Não acredito Eu matei todo mundo Eu só não tô achando a pessoa É sempre assim Ah, gente Eu ganhei Eu, ó Na minha opinião Eu ganhei A pessoa que não tá se pronunciando aqui, não Ai, meu Deus Cadê essa pessoa, gente? Essa porta bugada Ah, mas eles tiraram o bug Ué Cadê essa pessoa, gente? Não, 4 segundos Não Eu vou perder Não Não Perdi Perdi Ah, não Ué Ué, apareceu menos 12 Menos 1 Como assim Como assim Eu quero saber Quem que faltou Quem foi a pessoa que faltou Foi Ai, foi ele Deixa eu ver Não, faltou 2 ainda Gente, onde é que vocês estão? Se vocês estão vendo esse vídeo Comenta aí Onde é que vocês estavam Porque eu tô muito curiosa Então, ó A gente viu que essa faca É muito boa É muito boa mesmo E pessoal Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like Um beijo enorme A todos vocês que jogaram aqui comigo Muito obrigada Por todo o carinho E gente Compartilhem esse vídeo Pra um amigo seu Que você sabe Que gosta de Roblox Pra gente chegar aos 300 mil Põe em dia Fala bem assim, ó Gente Olha esse vídeo aqui Da Natasha Panda É muito legal Tá muito engraçado Então Divulguem muito esse vídeo E gente É isso Um beijo a todos E fui Até o próximo vídeo Tchau